. 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 Okay? Ele tem que não lhe dar. Eu falo assim. Ele está indo lá. Ele está indo lá. Ele está indo lá. Ele não está indo lá. Ele não está indo lá. Ele está indo lá. Isso é um pé. Tchau, tchau.